Nossa, sempre apressadinho, mal-humorado, não sei o que que é minha filha, vem você? Que pariu aí, me faltava essa, era chata do caralho, fã pra caralho, porra, falou alguma coisa? Não, não falei nada não. Opa, boa tarde, tudo bem, seu guarda? Boa tarde, senhor, documento, por favor. Caramba. Senhor Marco Aurélio, senhor Marco Aurélio, você tá ciente que o senhor tava a 130 numa via onde é permitida a 70, né? Não, não, senhor guarda, eu tava a 70 mesmo, tava a 70 direitinho aqui. Ah, Marco Aurélio, que mentira, se tava a 130 ou mais... Não, senhor guarda, eu tava a 70. A lanterna direita traseira ali também tá queimada. Não, minha lanterna? Não, senhor guarda, tava tudo certinho, antes de sair em casa eu vejo tudo direitinho, tava tudo certinho, tudo intacto, só se queimou na estrada. Que mentira! Há semanas você vem falando que vai consertar essa lanterna? É, cinto de segurança também, eu tô vendo que o senhor não tá usando, né? Não, senhor guarda, eu tava de cinto, juro, eu só tirei o cinto pra pegar o documento pro senhor. Ah, que mentira, Marco Aurélio! Você nunca usa o cinto! Cala a boca, sua veia, cascavel, desgraçado! Ele sempre grita assim com a senhora? Não, senhor guarda, só quando bebe. E aí galera, beleza? E aí, curtiram o vídeo? Se curtiu, não esquece de deixar seu joinha, deixa seu comentário, se inscreva no canal. Ah, e não esquece de marcar o sininho aqui pra você receber sempre a notificação que a gente lançar um vídeo novo, beleza? Ah, e se você quiser mais vídeos, nossa, é só clicar aqui do lado, ó. Tem outras opções aqui pra vocês, beleza? Continua curtindo a gente, valeu! Tchau! 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 Tchau!